Música O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, empossou o novo vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. O ministro Mauro Campibel Marques ocupará o cargo pelos próximos dois anos. A eleição e a posse administrativa foram realizadas de forma virtual nesta quinta-feira, em sessão do pleno do STJ. Apenas o ministro Og Fernandes já tinha sido empossado como diretor-geral da Infam no último dia 3. A escola é o órgão oficial de formação de magistrados brasileiros e que tem a responsabilidade de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos para ingresso, vitaliciamento e promoção na carreira de magistrado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou o importante papel da Infam em tornar a magistratura mais forte e qualificada e disse que está confiante na nova gestão. Esperamos e temos a certeza de que o ministro Og Fernandes, ao lado do ministro Mauro Camp, irão realizar uma administração profícua, uma administração produtiva, mas, sobretudo, notável na capacitação dos magistrados brasileiros. Natural de Manaus, Mauro Camp Belmarques começou a carreira como advogado no Rio de Janeiro. Tornou-se promotor e procurador de justiça do estado do Amazonas e, desde 2008, é ministro do STJ. Vou lutar muito e me esmerar sobre maneira para estar à altura do que a Infam e do que os magistrados nacionais aguardam na nossa Escola Nacional. A ideia do ministro Mauro é a minha ideia, é colocarmos a Escola da Magistratura sempre num patamar de excelência como tem sido nas administrações anteriores. Na primeira semana à frente do STJ, Humberto Martins entregou à escola um espaço adicional que vai garantir a ampliação das instalações da Infam em mais de 40%.